É, rapaziada, vamos começando gravando já como? Tamo indo, tamo indo pra Itália Vamos ver se dá pra vocês verem, né? Por causa do reflexo da porra desse vídeo Mas, mano, tá ali, ó, aí, ó, tá vendo? Esse é o nosso avião, mano, esse é o nosso avião Como a minha plateia tá gigante, tá lotado o pico Ó, dá pra vocês derem o look, mano O bagulho tá lotado, mano, o aeroporto é gigante Minha marinha com a minha água, né? Tá lotado, lotado, lotado Vamos ver pra lá, ó, vamos ver pra lá Mano, o bagulho é sinistro, vem com nós, tio Vem com nós que é vida, falei pra vocês Falei pra vocês, mano, falei pra vocês, mano E, ó, vai acompanhando que logo menos o avião vai decolar Vai tá gravando tudo, é nóis E, ó, vai acompanhando que logo menos o avião vai decolar E, ó, vai acompanhando que logo menos o avião vai decolar E, ó, vai acompanhando que logo menos o avião vai decolar Fica! E aí, olha a visão aqui na Itália, mano, vocês tem uma noção do bagulho onde não está. Lá embaixo, olha a praia, tá lindado. E aí, olha a praia, tá lindado. E aí, olha a praia. E aí, olha a praia. E aí, olha a praia, tá lindado. E aí, olha a praia. E aí, olha a praia. Olha a praia que tá dessa cor. Imagina, porque eles falaram que aqui não tem onda. Então quando o mar para, o mar fica clarinho. Vixe, olha que aqui é muito bonito. Olha isso, dá um look. Ae, Didi, olha a série, moleque. Vai, adianta, adianta. Toma, batida. Ah, moleque, estouro. Olha pra cá, agora a visão, moleque. Olha só a visão. Comprar a vara de pescar e ficar de boa. Só pra ver, né? Eu vou trazer minha prancha. Olha a ondinha. Olha essa onda. Pega a série. A série, moleque. Vamos lá atrás, lá onde tem umas pedras. Dois italianas. Que top, mano. Que top, caralho. Que macho. Olha essa visão. Só não pode cair na água, né, mano. Que top, moleque. A Itália para vocês. Fazer o portãozinho para quem quiser se matar aí. O portão da sogra. Olha o portãozinho aí para quem quiser se matar. Pode vir nessa ponte na Itália. Só do portão aqui, ó. Ibu. Só se jogar no mar que não dá nada. Você se mata. Falou, sogra. Na moral, dá um pulinho ali, ó. A sogra só tem que assinar aqui, ó. Tem muito portãozinho aqui, moleque. É para muita gente se matar, ó. Aquela fotinha de lei. E para vocês, o mar da Itália. Tem muito perto. Ten muito perto. Tem muito perto. Tem muito perto. Olha, um pedaço de pizza Olha, essa pizza Pizza de batata frita Ei, Tania Aí, tamo gravando aqui mesmo Eu tô na rua da minha casa Na casa que eu tô hospedado Aqui na Itália Falar pra vocês aí que Tô finalizando o vídeo agora Não deixa de deixar seu like Curta Se inscreva no canal, vai aparecer mais vídeos aí Com o decorrer do tempo Vou mostrar lá em cima o amor Sei que não dá pra aparecer agora Mas vai aparecer E é isso, mano Vamos acompanhando aí os vídeos Já vai deixando seu comentário embaixo Deixa seu like Mostra pro pai, pra mãe, pra família toda Como é a Itália E vamos viajar pelo mundo todo aí E vamos filmando pra vocês É nóis Tchau Tchau Tchau